Inclusive PSB, Pedro Venceslau, que desponta como o partido de esquerda quando a gente olha aqui para esse ranking que o Durão nos traz. PSB superou o PT com folga, com tranquilidade, número de prefeitos. Foi o partido que mais elegeu prefeitos, por exemplo, no Ceará, o que mostra uma vitória do irmão Cid Gomes contra o Ciro Gomes. Ciro Gomes está no PDT ainda, isolado dentro do partido. Foi o maior vitorioso ao lado do PSTB em Pernambuco, ou seja, construiu uma base muito forte. E é um partido que a partir de agora, Carol, ele começa a negociar a formação de uma federação partidária, assim como o PP e o União Brasil. O PP e o Republicanos. No campo da direita, esses dois partidos aqui querem fazer uma federação já para a eleição da mesa diretora da Câmara no ano que vem, mas olhando para 2026. Imagina, olha o tamanho que vai ser esse bloco desses dois partidos. O PSB está sendo assediado pelo PDT, está sendo assediado pelo PSDB e também pelo Solidariedade. Então, a ideia é que eles formem um bloco para que superem a cláusula de barreira em 2026, porque o sarrafo vai ser mais alto. Eles vão ter que eleger um número maior de deputados. O PSDB também, agora, ele ganha força para ter um projeto próprio para 2026. Não há certeza ainda se Geraldo Alckmin continua como vice de Lula, como candidato a vice em 2026. O MDB está demandando essa vaga, gostaria de ter o candidato a vice, até tem alguns nomes ali. Helder Barbalho e Simone Tebet despontam como possíveis candidatos com pernos de chapa de Lula. O que traria é Geraldo Alckmin para São Paulo, para disputar a eleição aqui, ou para governador ou para senador. No PSB já se fala disso. Ou seja, ainda não está muito certo se o PSDB continua sendo uma linha auxiliar do PT em 2026 ou se agora começa a alçar voos próprios. O próprio João Campos, que aliás vai ser entrevistado hoje no Roda Viva, já desponta como candidato a governador do estado de Pernambuco no ano de 2026 e vai também se tornando uma liderança nacional do partido, que ganha força também para formar uma grande bancada em 2026. O problema para concluir de uma federação com o PDT é que eles precisariam resolver esse problema com o Ciro Gomes, porque o CID está no PSB e o Ciro no PDT. Então, ou eles resolvem essa questão interna, ou eles vão ter que se coligar mesmo, fazer uma federação com o PSDB.